E uma história interessante de Sivuca é que, tamanha humildade, ele foi perguntado em uma entrevista onde os maiores sanfoneiros do Brasil assim se encontravam em uma homenagem a Luiz Gonzaga. Perguntaram a Sivuca, uma jornalista perguntou à Sivuca, aquela pergunta que todo mundo se fazia antigamente. Quem é o melhor sanfoneiro do Brasil? Sivuca, Dominguinhos ou Osvaldinho? Na ocasião, o Osvaldinho não se encontrava e a repórter perguntou, ô Sivuca. Dominguinhos sentado ao lado, ela perguntou, Sivuca, quem é o melhor sanfoneiro do Brasil? Aí Sivuca disse, eu. Nisso todo mundo parou. Aí ele disse, eu sou o melhor sanfoneiro do Brasil. Aí a repórter, porque o jornalista, ele sempre sai com uma tangente, disse, e Dominguinhos? Aí ele disse, aí é o melhor do mundo, você perguntou do Brasil. Eu concordo que se juntar os dois, foi o melhor do mundo. E aí E aí Amém. 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 Obrigado.